Programa mais Bendez é Carro Bendez e Carro Bendez é aqui na Dalcar Veículos. É isso aí Fábio, vem para Dalcar Veículos que nós estamos aguardando você para fazer o melhor negócio, a melhor proposta para você e quer trocar ou comprar seu carro. Muito bem, olha só a primeira super oferta. E tem para você aqui na Dalcar Veículos este Audi A3, ele é um sedã completo 2014, este ele é top maravilhoso com teto solar bancos em couro por R$ 79.900, só R$ 79.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão, quer fazer 100% financiado com zero de entrada? Aqui financia, porque esta é a Dalcar Veículos, a loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado, oferecendo para você o melhor semi novo. Agora, olha só este Ford Ka, 1.0 completão 2018 por R$ 38.900, apenas R$ 38.900. Agora, olha só este Peugeot 208, motor 1.2 ele é completão, este é 2016 por R$ 37.900, só R$ 37.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Dalcar Veículos. Agora, olha só este Honda Civic, este é um LXS câmbio automático 2009, ele é completão com bancos em couro, está impecável por R$ 36.900, só R$ 36.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Dalcar Veículos, a loja do Marcelo, este Chevrolet Onix LTZ 1.4, ele é completo, é com MyLink 2014 ao ano, por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900 e tem muitas, mas muitas ofertas aqui no pátio da loja, ô Rafael. É isso aí, Fábio. Para você que mandar um WhatsApp ou vir até a loja e falar que viu as propagandas no Ben 10, você vai ter um brinde surpresa. Corre para a Dalcar Veículos, nós estamos com mais de 70 ofertas no pátio, vem para cá que dá negócio. Vem para a Dalcar Veículos, afinal de contas, aqui na Dalcar Veículos tem ofertas incríveis, esperando por você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho